Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é, agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Tenha paciência. Olá, ouvintes, essa semana, até a próxima, como eu disse para vocês, está tudo calmo, tudo tranquilo, o pessoal está ali se preparando para começar, né, dia 16 a gente imagina que a partir de então começa a tirar esses carros do boxe, né, vão agora fazer o que a gente chama de corrida para valer, já tem inclusive debate marcado, né, próximo agora será mais ou menos pelo dia 19, Imagina-se que parece que é na Unifique. E aí vamos ver quem vai, né, vamos ver o desempenho deles já nesse momento. O debate é importante porque a gente consegue avaliar melhor o desempenho deles com relação à questão de propostas, como vão lidar com críticas, se estão realmente preparados e sabem o que vão fazer com o município do tamanho de Iguatú, que tem quantidade de problemas para resolver, que é enorme, né, nem o básico está sendo resolvido. Então, que venham os debates, eu vou acompanhar isso bem de perto para ver o desempenho de cada um e a gente traz aqui para comentar como foi, tá? Bom, mas vamos lá, né, já que está tranquilo, vamos dar um passeio aí, né, pelo Estado, vamos ver o que é que tem de interessante para você ficar também sabendo o que acontece lá fora. Uma situação que eu já tratei aqui foi a questão das candidaturas serem basicamente homens, tá? As mulheres, parece que esse ano o negócio não está muito, tipo assim, tão meio que de fora, né, e é estranho, né, porque não deveria, né, são a maioria do eleitorado. E essa ausência de candidaturas femininas, por exemplo, a Prefeitura de Fortaleza, gerou debates sobre a falta de protagonismo das mulheres na política cearense. No entanto, o cenário no interior do Estado revela algumas candidaturas femininas com chances reais de eleição. Entre os destaques estão a ex-governadora Isolda Sela, do PSB, que concorre em Sobral, Emília Pessoa, do PSB, disputa em Calcaia, doutora Silvana, do PL, em Maracanãú. Aracati e Itauá têm chapas compostas por duas mulheres, enquanto lideranças femininas também se destacam em cidades como Guaiúba, Santa Quitéria, Groaíras e Massapê. Em que Xelô, Fátima Gomes concorre ao seu terceiro mandato de prefeita, né, pelo PT. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Holden Queiroz, essa daí é a pegada, tá? Vai entregar na próxima quarta-feira, 14, e a gente vai ficar ligado nisso, a lista dos Ficha Suja. Ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, em reunião prevista para acontecer às 13 horas. A lista inclui políticos com restrições devido a condenações e irregularidades, como o ex-prefeito de Itapajé, João Batista Braga, que possui três condenações e planejava se candidatar como vice da prefeita, doutora Gorete Caetano. Os políticos mencionados na lista vão precisar buscar liminares no Tribunal de Justiça do Ceará e no Tribunal Superior Eleitoral para viabilizar suas candidaturas nas eleições de outubro desse ano. Vamos aguardar essa lista dos Ficha Suja para a gente divulgar aqui para vocês, tá bom? Bom, e teve um fuá enorme nas redes sociais, questão de cobrar imposto por medalha, aquela coisa toda, bom, o Lula acabou com isso, tá? Ele editou uma medida provisória que isenta os valores recebidos por atletas olímpicos e paralímpicos como premiação pela conquista de medalhas em Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Imposto de Renda. O Leão. A medida publicada no Diário Oficial da União também isenta medalhas, troféus e outros objetos comemorativos obtidos em eventos esportivos oficiais no exterior. A nova regra é válida a partir do dia 24 de julho de 2024, ou seja, desde 24 de julho, e vai abranger os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. É, não faz sentido pagar imposto por uma medalha ou uma premiação, né? Precisava corrigir isso. Bom, o Ministério Público Eleitoral entrou com a ação de impugnação de candidatura contra quem o prefeito de Biapina e pré-candidato à reeleição Marcão e Biapina. A ação questiona a regularidade da documentação apresentada para o registro da candidatura, destacando que três processos existem relacionados ao prefeito. Um deles foi rejeitado, o outro ainda está em tramitação e um terceiro, uma ação penal, não possui esclarecimentos suficientes. O Ministério Público Eleitoral solicita que a ação seja aceita, que o prefeito e o PSB apresentem defesa e que, não, o registro de candidatura seja indeferido por falta de comprovação da regularidade dos direitos políticos de Marcão e Biapina. O bicho está pegando por lá também, tá? E o candidato à Prefeitura de Calcaia, o Valdemir Catanho, do PT, mantém um sigilo grande sobre o apoio do atual prefeito Vitor Valim e do ministro da Educação Camilo Santana à sua candidatura. Sabe por quê? Essa estratégia foi revelada em um vídeo publicado nas redes sociais e parece ter o objetivo de evitar conflitos e controvérsias, especialmente devido ao fato de Camilo Santana ser adversário interno no PT da deputada Luiziane Lins, principal apoiadora de Catanho, né? Porém, também uma das coordenadoras dessa campanha dele, tá bom? Enfim, vamos ver o que é que vai dar nisso, né? Estão tentando esconder os apoiadores para eles não brigarem entre si. É, isso é o PT, né? Infelizmente o PT ultimamente anda meio sem paz interna, né? Bom, em Massapê, as convenções partidárias trouxeram à tona um conflito familiar no cenário político local. O deputado AJ Albuquerque apoia a candidatura de Osiris Ponte ao executivo, com respaldo do ex-senador Luiz Pontes. Em contrapartida, do outro lado, a prefeita Aline Albuquerque conta com o apoio do secretário de Cidade, Zezinho Albuquerque, na promoção de sua reeleição. Esse embate entre os irmãos AJ e Aline Albuquerque, está movimentando a política local na região, evidenciando, obviamente, é uma competitividade e muito foar, né? Sempre tem. Está pensando que é só aqui em Guatu que tem foar? Está lá fora, também o bicho está pegando, né, gente? Pois é, pessoal, hoje é sexta-feira e hoje a gente vai deixar vocês à vontade, porque é o fim de semana, segunda-feira a gente volta, juízo. Tchau, pessoal. Pra frente e succo-pira!